Marta, Marta, e se fosse para você ter escolhido... Marta, e se fosse para você ter escolhido, qual das outras quatro moças que ficaram junto com você, nas cinco finalistas, você escolheria? Bem, eu não me acho com competência para as coisas. Palavras de honra, não me sinto com essa competência. Marta, você viu que foi um jornal venezuelano? Não. Sábiga.